Bastante preocupado com meu país É por cada geração manda nudes Não sabiam que é um quintal Vivem não era a vitória Sobe, quente, respira Tá com pneumonia E a manja se prepara pra chamar o médico Se for me encar na rua não pode Pra não sujar o short Atrás de em casa jogando o corte Os dois de hoje são movidos a cós E chegou a segunda-feira é uma tristeza Rezão pela terça Mas não fazem nada a semana inteira Intercessi quando eu via a criançada Bebendo milk shake verde leite com Nescau Acordava mais cedo que o apresentador do Globo Rural Ajudava meu pai trabalhar Sem preguiça e sem reclama Joga bola, vamo solta a pipa Já brinquei de mar, mano, eu já vou Já faz arranquei o dedo do pé Fem migué né Mas fique de pé né Na rua eu meto gol igual Pelé O meu time é que tu quer Ninguém quer, todos querem Quem não quer né Tu olha na câmera responsa Minha mãe uma onça Deixava de cartilho sem jogar bola Uma noite ou se liga que era foda Convivência com os amigos com piolho Pra carai porque coça Cê coça também né Escabinha é pra quem pode não Pra quem quer Tu quer ser riquinha? Raspa esse cabelão Mojo de ação Bá 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 Ficou carecão Tu escondia brincar e eu joguei bem Me representei tu procurava em tudo E não encontrava ninguém não Palavra de conforto era o grito salvo E todos que salvavam todo mundo Então vai vai Acabou o namoro na praça Hoje em dia é namoro de wi-fi Nem falava escrever mais Só é tudo no emoji Não aguento é ruim é pai é demais Nem de casa sai Eles usam celular demais Sou capaz de provar com a multidão Com saudade da infância Vivida por mim há um tempo atrás Uns tempos quando a gente assistia Dragon Ball Chegava da escola ia pra TV ligar Depois da TV Globo que eu ia almoçar A infância de hoje está presa a um PC E não saia E não saia Nasci esperto 6 anos roubava a goiaba do pé da vizinha Minha mãe não sabia Mas minha brincadeira preferida na rua era apertar a campainha Juntava toda a galera O mais ousado da turma se fodia Se entregasse a galera apanhava a conduta Dobrasse ali na esquina Mas que fita? Hoje não tem isso não Ninguém treta mais não Tu vai preso meu irmão Vagabundo ladrão As crianças hoje não brincam de verdade Só que é Snapchat, Instagram, Whatsapp Verdadeira infância eu só tenho saudade Pois é né Eu corri escorreguei Bati a cabeça e não dei um pill Mas o meu amigo riu Deu morro nele que o dente caiu Mesmo sem o dente ele parou Me olhou e sorriu Como era primeiro já viu Então ele metiu Foi pra sala foi a mais de mil Dizendo que tava meio febril Pegou os seus livros e no piscar de óleo ele sumiu Hoje é uma fuleraje Deixar o seu iPhone caiu 10 anos eu tava jogando minha bola Hoje em dia a criança só quer saber do seu perfil Essas crianças de hoje só fodem da luta no quarto E sem liberdade perdendo a infância Só sendo covarde perdendo seu tempo com seu WhatsApp Na praça brincava de pula, pula, ninguém me segura Brinca até na chuva da minha mãe Levei uma surra por chegar e sujo da rua Que se foda apanhei o mesmo Depois vou brincar na lama Que é bem uma comida santa É miúdio que não adianta maloqueira Eu era muito com minha mãe Era na escada e madrugada era melhor Mas na verdade era só medo Se minha mãe pega no flagra minha vida fica contra mim Em respeito é que eu sou foda Eu sou da época do peta podia vir Alemanha que era nóis ganhando Sempre jogador era porreta Brasil era chapa quente Jogador de futebol era o zonho de muita gente A seleção que a gente tinha era do nível Brasil era imbativo Mas não vejo mais nenhum pingo daquilo Faz é tempo que não existe sunardão Onde o Brasil é campeão É numa copa chamada corrupção Em cada racha eu vejo quanto que meu pé é calejado Não tinha chuteiro maneira descalço Cada chute no chão já ficava o couro caia no choro Mas sair do jogo nem pensar só se quebrasse o osso Mas dessa geração eu tenho dó Isso só tende a fake ou pior Aprendei com a Pepe com a Dora Aventureira Mano para 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 infância foda Os tempos quando a gente assistia Dragon Ball Chegava da escola ia pra TV ligar Depois da TV Globo que eu ia lançar Ah eu nunca reclamei do que sou, do que sou não Agradeço pela infância que vivi João O tempo foi bom irmão Me orgulhei não me arrependo de nada que eu fiz Não me arrependo não Eu sou doidão Usa um tela fica louco eu sou raiz João Sente a colisão então que dentro tem moleque aqui por mim Eu desse rap te falei da minha infância que foi só café com pão Eu sou doidão